Nem precisa procurar muito. As caçambas estão nas calçadas em praticamente todos os bairros de Curitiba. Segundo a legislação municipal, na impossibilidade de colocá-las dentro da obra, terreno ou tapume, é preciso uma autorização da Secretaria de Trânsito para deixá-las na rua ou nas calçadas. Quando essa for a última alternativa, a caçamba deve ser pequena e ficar encostada no muro ou tapume e no mesmo alinhamento. Isso para permitir a passagem de pedestres. É proibida a colocação que impeça totalmente a passagem de pelo menos uma pessoa, ou seja, 70 centímetros. Além disso, segundo a Prefeitura informou em nota, as empresas que oferecem o serviço devem ser licenciadas e a caçamba precisa estar identificada com o nome e o telefone da empresa e sinalizada com faixa reflexiva. As denúncias de irregularidades devem ser feitas pelo 156. Obrigado. Obrigado.